No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar? O Ategrin Goçambô, é nóis, e ó como que eu vou em No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou Ategrin Goçambô, tocou Neymar é gol Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sei, fui dela, beijo descalço gastando cadela O dinossauro de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou Ategrin Goçambô, tocou Neymar é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou Ategrin Goçambô, tocou Neymar é gol